Estou indo embora, a mala já está lá fora, vou te deixar, vou te deixar, o amor não Implora, que o homem não chora, que não pede perdão, que não pede perdão Você foi a culpada desse amor, se acabar, você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar, me deixou com medo sem sair Estou indo embora agora, o amor não implora, o que o homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora, o que o homem não chora Você foi a culpada desse amor, se acabar, você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar, me deixou com medo sem sair Estou indo embora agora, o amor não implora, o que o homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora, o que o homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora, o que o homem não chora